Crucifixo inclinado com halteres exercício para parte de cima do seu peitoral um pouco aqui parte lateral também de cima então deitou no banco você vai abrir o seu braço aqui ó sem dobrar o seu cotovelo e sem deixar ele totalmente esticado então você destravou o cotovelo vem descendo você vai descer até o seu cotovelo alinhar com seus ombros e assim você já sobe você vai subir de novo até alinhar com seus ombros aqui em cima atingiu a altura dos seus ombros você já desce atingiu a altura dos ombros aqui sobe atingiu a altura do ombro aqui em cima você desce o que você está me nao Tchau, tchau.